Música Fala gente felíssima do meu canal motoboy filmador Roberto Vamos que vamos gente boa Tô aqui moçada, tô aqui ok Cheguei aqui nessa terra dos diamantes Tô aqui com a celebridade do canal Já vou virar a camerazinha, vamos que vamos trocar uma ideia É o seguinte moçada Quem precisar aqui de uma mudança De Inglaterra, agora Mesmo agora, essa semana Quem precisar Tiver qualquer tipo de mudança completa Ou qualquer tipo de objeto Alguma coisa que você tem pra mandar pra Portugal Nossa amiga aqui tá indo agora Sexta-feira dia 8 E pode ser vice-versa Segunda-feira ele tá voltando Quem tem alguma coisa de Portugal pra mandar pra Inglaterra Tá aí ó Aproveita a oportunidade que a gente tá aqui no Corre Corre Já vou virar a câmera aqui pra vocês conhecerem a celebridade do canal aí Que é o das antigas, o Rubens E aí pessoal E aí Rubens, vamos que vamos Tudo bem Roberto? Estamos aí filho, nessa luta aqui no Corre Corre Essa luta com frio né Roberto? Nossa, nem fala Rapaz, saí de Portugal Gente boa, saí de Portugal tava 16 graus Cheguei aqui, pulou pra 6 Hoje já tá aqui 1 grau Rapaz O Roberto sofreu Eu cheguei essa teoria Você tá doido Pra quem não sabe das antigas Vou deixar aqui os vídeozinhos que eu fiz com o Rubens aí das antigas O homem também veio de Portugal Tá aqui na busca dos seus diamantes Como eu também né Como todos brasileiros que vêm pra cá Buscar os seus diamantes Deixa eu mostrar a visão na frente pro pessoal aqui E eu não é Rubens Sexta-feira então você tá indo pra Portugal ou Rubens? Sim, se Deus abençoar e der tudo certo Estamos partindo Sexta-feira né E volta segunda? Segunda-feira Domingo, segunda Ainda não tá definido Mas tudo depende do seu serviço Se você precisar Ó, tô indo aí né Exatamente Aí gente, como ele tá indo sexta-feira Quem tiver qualquer coisa Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato do Rubens aqui Pra que você possa mandar uma sua encomenda Sua caixa ou televisão O que você tiver pra mandar Ele vai levar você pra Portugal Vai buscar aqui na Inglaterra Em qualquer parte que você tiver E vai deixar em Portugal Em qualquer parte que você tiver de Portugal Pode ser Porto, Lisboa, Algarve, Coimbra É, é, Braga Qualquer lugar que você tiver de Portugal O Rubens vai deixar sua encomenda lá Então, pra quem quiser É, aproveitar esse bate-volta que ele vai fazer A van é muito grande Depois eu vou mostrar o espaço pra vocês aí Então é isso gente Bom, olha, acabamos de chegar aqui Vamos fazer uma recolha aqui De um trabalho aqui Então daqui a pouco a gente volta Que a gente vai recolher o trabalho E daqui a pouquinho a gente vai voltar aí Com novidade pra vocês aí Que é a novidade Acabando de explicar sobre a questão desse trabalho aí Então tô aí, moçada Tô aqui na terra da rainha de novo aí, ó Voltei aqui pra poder fazer um Resolver uns BOzinhos aqui Passar um pouquinho de frio aqui Jesus, olha Aquele servicinho que eu tava fazendo Uber É um servicinho espetacular Fica dentro do carro O ar-condicionado Igual tá aqui agora o ar-condicionado Mas quando eu cheguei aqui no aeroporto Saí de Portugal Tava 16 graus Quando eu desci ali É... É... Getwitch O aeroporto Getwitch Quando eu desci em Getwitch 6 graus Já senti logo aquele frio Hoje 1 grau Falei Rapaz, esse negócio aqui é BO, hein? Se for falar em questão de frio É BO Mas é isso, olha Daqui a pouquinho a gente volta aí Tô aqui com meu amigo Rubens Aqui direto de Portugal O Rubens que me buscou os diamantes E ele vai fazer essa corrida pra vocês aí, entendeu? Pra quem estiver aqui na Inglaterra Quiser mandar qualquer coisa pra Portugal Aproveita Dia 8, sexta-feira e tal Subindo pra aí E a volta vai ser entre domingo e segunda-feira É um bate-volta mesmo Vamos que vamos É isso aí, gente boa Continuamos aqui, ó Continuando a luta aqui Não podemos parar Porque é o seguinte Aqui cada segundo Cada milésimo aqui É a raspinha dos diamantes Já anoiteceu E a gente não para O negócio aqui Como se diz, né? O pau quebra Aqui é onde o filho chora E a mãe não vê Como diz aquele ditado, né? Ô Rubão, conta pra nós aí, Rubem Conta pra nós aí Como é que tá essas novidades aqui De Londres aqui Essa Inglaterra maluca aqui O país dos diamantes Conta pra nós Como é que tá essa vida aí Como é que tá correndo as coisas? Tudo bem? Ô Roberto, tudo bem, graças a Deus Cara, tá tudo As coisas vão andando, né? Não podemos reclamar, né? Tem dias ruins Mas tem mais dias bons, né? E isso Nós temos que ter essa noção E temos que agradecer, né, Roberto? Exatamente E as coisas, né? E as coisas, né? Ter paciência, né? Aqui é um país que se você quiser trabalhar 24 horas você trabalha, né? Mas como nós temos família, né? Temos os nossos objetivos Então nós trabalhamos aquilo que é necessário, né? Mas estamos aí, Roberto A atividade não para, né? Nós estamos fazendo sábado uns extras aí Já fizemos três mudanças hoje, né, Roberto? Exatamente Vamos finalizar o último agora Finalizar o último agora E vamos que vamos A vida é assim Não pode parar, né? As coisas vão aparecendo Nós temos que, né? Graças a Deus aqui, né? Você vai O boca a boca É muito fundamental Aqui Porque aí Fizemos aqui A mudança aqui Depois ele passa Para outro E passa Vai ver Sua agenda está cheia E assim Assim Em grão em grão A galinha vai se enchendo Exatamente Exatamente Não, e outra coisa Igual você falou aí, né, cara? O cara quiser trabalhar aqui 24 horas na bairra É, é Impressionante Igual eu estava falando Com o Rubens aqui Antes de ligar a câmera Eu estava trocando ideia com ele Gente boa É o seguinte Igual É impressionante A forma que Igual eu falei Aqui As pessoas Tem gente que fica Até depressiva Nesse país, né? É Porque ele vem para cá sozinho Aqui é uma loucura, né? Uma loucura De uma forma que eu falo assim Que Tudo que a pessoa quer Que a pessoa conquista aqui Mas aí tem gente Que vem com a cabeça fraca Para esse país aqui Caba Indo para as drogas Ou para a bebida E tudo Por quê? Aqui É que eu percebi Que tem muita gente Que ganha muito dinheiro E não sabe administrar, né, cara? Não sabe Como se diz, né? Levar A vida em diante Com as coisas Então Aqui, olha Por exemplo Igual os motoboy Que eu penso aqui Os caras Os caras para ganhar dinheiro aqui Ganham Mas tem que trabalhar 12 a 14 horas Não é fácil, né? Não é fácil Nesse frio Aqui está 0 grau Aqui nós estamos Graças a Deus, né, Roberto? Quentinho Está no quentinho aqui Ligamos um arzinho quente Mas lá fora está 0 grau Então não é fácil Está lá fora ali Na motinha Não é fácil, né, Roberto? Ali tem que ter Muita determinação E força Muito foco Muito foco E muito sangue dos olhos Não é como falam, né? Exatamente E você ganhou até um presente Hoje aí? Mostra aí pro pessoal Opa Cadê? Não, ganhei dois presentes, né? Deixa eu dar uma chegadinha Olha, o Roberto Ganhou um presente aqui, olha Vamos ver Vamos ver o pessoal ver Vai estar meio escuro aqui Zumbotica Como é que é? Olha, não sei se vai dar Pra vocês verem aí Eu vou deixar uma fotinha aqui Essa aqui, olha Já ganhei aí É polaca? É polonesa Polonesa Nós estamos fazendo a mudança A polonesa me deu uma vodka E na verdade Quem ganhou foi o meu amigo, né? Ele ganhou Mas só que aí Como ele não bebe Aí ela perguntou pra mim Ele dispensou uma vodka dessa aqui Diz que é a melhor vodka da Polônia A melhor vodka da Polônia Isso aqui é o carro O carro álcool do Brasil Faz 50 com litro Tá doido, filho Ganhei essa vodkazinha aqui O Ruben não bebe E falou Opa, eu bebo Ela falou Então leva Deu pra mim, olha Cinco estrelas Ganhei um presentão Não, olha Eu ganhei só um presente não Vou mostrar outro presente Ganhei aqui, ó Tava ali agora descendo ali O outro cliente dele ali, ó Vintão que eu ganhei de grujeta É isso aí, ó É isso aí, moçada Ganhei vintão de grujeta aí, ó A gente tá aqui pra trabalhar, né? Então Vamos lá E é bom que o trabalho acaba ficando uma amizade Porque você acaba pegando amizade com a pessoa que você tá fazendo a mudança, né? Porque a mudança sempre é intenso na vida de uma pessoa, né? Exatamente E aí você tentar levar essa calma pra pessoa é bom também, porque a mudança é ruim agora, mas depois você vai ver que é pra melhor, né? E as pessoas sempre concordam Como é o nome dele mesmo? Do companheiro? Mas eu esqueci o nome dele Pô, olha, agradecer aí o companheiro aí que vai me seguir no canal Não agradecer aí É, já tem mais um seguidor É, o seguidor, nós trocando ideia aí E vintão de grujeta aí, ó Já vai salvar, já vai salvar, afinal Vintão mais a vodka, ó Só falta passarinho já pegar uma peça de picanha com esses vintes aqui É verdade Ia ficar de boa Ia ficar de boa Não, mas é isso aí, gente Bom, é isso aí, ó Eu fiz muita amizade aqui com o Rubens aqui Gostei da amizade aí que a gente tá tendo aí Sempre um ajudando o outro na parceria O homem tá aí firme e forte na van aí, ó Fazendo o seu trampo aí Tá com um projetozinho futuramente Vamos apresentar um novo projeto aí, pessoal, do canal É, já, já, vamos logo, né? Futuramente, calma aí Que vai ter, vai ter Deixa eu mostrar a visão da frente, pessoal, aqui É, vai ter, como se diz, né? Vai ter vídeo novo aí, né? Vai ter vídeo novo Vídeo novo no canal Projetozinho novo aí E as coisas vão correndo bem aqui É, ô Rubens, como nós estávamos comentando aqui, né, cara A falta do inglês é difícil, né? É difícil, cara A falta, eu estava comentando com o Rubens aqui Que a gente, assim Igual vocês estão vendo nosso vídeo aqui do Brasil Se você quiser um conselho Eu falaria contigo é o seguinte Cara, de tudo que você vai fazer Estuda o inglês Estuda pelo menos o inglês Porque vocês vão deixar de ganhar dinheiro Vocês vão deixar de perder Vocês vão perder tanta oportunidade Só por não falar o inglês Vocês não têm noção Então, pra quem tem o sonho de vir pra essa Europa fora Cara, primeira coisa que você deve fazer Eu agora já sei dar esse conselho Antigamente eu falava com o senhor Vem buscar o diamante Vem de qualquer jeito Então, hoje eu falo Cara, estuda pelo menos o inglês Pelo menos o básico dos básicos E eu estou me esforçando, gente boa Eu não desisti, não Estou me esforçando aqui aos pouquinhos Eu fiquei aqui dois anos Mas dois anos eu só fiquei Querendo buscar os diamantes O que adianta? Hoje está com o bolso cheio de diamante Mas é Analfabeto do inglês Tem que ficar aqui Como se diz Vamos supor Meio que na mão de outras pessoas Na base de trabalho Esse tipo de coisa Então é isso, moçada A gente está passando aqui Só pra trocar um pouquinho de ideia Ela está chegando aqui Perto do próximo cliente Nós já vamos despachar agora O último cliente Que é agora E daqui a pouco a gente volta ali Fazer um lanchezinho ali E é isso É ou não é, Ruben? Isso aí, vamos que vamos, pessoal Quer mandar uma mensagem positiva, pessoal? E eu vou Fica à vontade Eu sei que é o homem Eu sei que é o homem Improviso a mensagem Improviso a mensagem positiva Pra nossa rapaziada lá do Brasil Vamos lá, pessoal Porque aqui é um canal motivador, cara É, isso aí O Roberto Não tem tempo ruim Isso tem que ser, gente Eu sempre indico, né? Eu acho que assim Nós temos que sempre Procurar o melhor, né? Se está no Brasil Está em Portugal Está em qualquer canto Não está feliz, né? Se programa a longo tempo Daqui a um ano Eu vou fazer tal coisa, né? Não conta Primeiro, Roberto Aprendi uma coisa que, olha Deu muito certo na minha vida Não fala pra ninguém Seu objetivo Ah, igual aqui, olha Não falar pra ninguém, exato É, ó Deixa o projetinho ali Anota no papel E coloca ali no papel O que eu preciso pra alcançar isso? Preciso de 10 coisas Vai lá Coloca ali Vai alcançando 1, 2, 3 Vai ver se já está no 10 Já está ali com a passagem Já vai pra outro canto Ou, enfim Que aí depende de cada pessoa, né, Roberto? Exatamente E o objetivo chega, né? E é isso daí, gente É o que eu falo pra você, né? Anota Sonhar E realizar Porque só sonhar não adianta, Roberto Não adianta Não vai sofrer Tem que realizar aos poucos, né, cara? Tem que realizar, né? O que nos faz melhor Quando você conquista Você coloca uma coisa como objetivo Vai lá e conquista ela, né? Exatamente E aí depois você vai conquistando Nos faz melhor, né? Nos faz melhor, né? E nós somos aqui Vemos aqui pra vencer, né, Roberto? Exatamente Igual o pessoal que não conhece Não acompanha o canal aí das antigas É igual o caso do meu amigo Rubem aqui, ó Meu amigo Rubem chegou aqui Veio de Portugal também Pra quem não sabe Vou deixar na descrição do vídeo aí O Rubem veio com o projetozinho dele Pouco a pouco Chegou aqui trabalhando Para uma pessoa que tinha uma van Veio trabalhar Era trabalhador igual todos que chegam Vai trabalhar pra uma pessoa Hoje aqui, ó E tá com a própria van dele, tá entendendo? Tá com a sua própria empresinha Tá com o seu próprio negócio E ele não desistiu E era o sonho dele E aí ir pra frente com esse sistema, né, Rui? É Fiz passo a passo E hoje eu tô aqui, ó Na pegada dele aqui Já desenrolando aqui no inglês Desenrolando a 130 por hora É, mais ou menos Não, tá desenrolando aqui É, não, vai bem E outra coisa também Pedir Pra pessoa Pedir pra Deus Privado do mal Privado de pessoas mal Que isso É assim A pessoa vem com muita promessa Aquilo, olha Atenção Atenção Que não é bem assim Pedir Que Colocar pessoas boas no seu caminho Já é meio caminho andado também E tirar As pessoas ruins Já é o outro Metade do caminho Né, Roberto? Exatamente Porque sozinho Nós não vamos em canto nenhum Né Mas Com pessoas ruins aí Que nós não vamos Aí Uma pessoa ruim Desanima nós Né, Roberto? Não, não, não Pessoa pessimista Pessoas com baixo astral Isso aqui Com nós aqui Não dá Tem que ser Otimista A pessoa As pessoas Têm a dificuldade Normal Mas não Ficar atraindo Só coisas negativas Né E é isso Moçada Passamos aqui Rapidinho Pra dar essa Motivação Pra vocês aí Vamos finalizar Nós estamos chegando Aqui agora em Toteback Vamos finalizar Esse último cliente Aqui em Toteback Daqui a pouco A gente volta Que a gente vai fazer Um lanchezinho Pra finalizar o vídeo Aí Vamos que vamos É isso aí Gente boa Olha aí A vanzinha do Rubem Essa aí Essa aí moçada Agora vamos jantar Acabamos o trabalho Por agora Tá aí top da galáxia Já fica sabendo aí Essa aí vai ser a menina Que vai levar Sua encomenda Pra Portugal Ou de Portugal Pra Inglaterra Vamos que vamos Agora já acabamos Aqui o horário Agora Do trampo Nós vamos agora Jantar Aproveitamos aqui Pra pegar aqui Um restaurante Português Que é cinco estrela Ó Esse aqui é estoque Eu vou deixar Na localização do vídeo Pra você saber Aqui ó Pintos Pintos Portugal É esse aí É o restaurante Tapas Bar Top da galáxia Cara Quem quer comer aqui Um bacalhau A moda portuguesa Top da galáxia É Francesinha Prega em prato É Picanha brasileira Rapaz Aqui tem muita coisa boa Então aí Nós vamos aproveitar agora E jantar E como se diz né Desfrutar aí De um bom jantar Olha aí Pra vocês verem aí ó Olha aí Olha só a visão Pra vocês verem A visão Aqui do Como se diz né Do restaurante aqui Ó A picanhazinha A picanhazinha Picanha brasileira Aí ó Vamos que vamos Vamos lá Vamos agora jantar E finalizar o dia né Jantar e finalizar o dia Porque A fome A fome é brava Vamos lá É só chegar aqui ó É um restaurantezinho aqui Português Quem quiser uns bolinhas Tem uns bolinhas de Portugal Aí olha A natinha aí ó Quem quiser uma natinha Tem as natinhas Isso aqui é um ambiente De Portugal Olha a bandeirona aí ó Olha a bandeirona A ordem e progresso aí Olha esse ambiente aqui Esse aí é nós Vamos que vamos Vamos que vamos Aí tem esse espaço aqui Essa mesa aqui Olha o Rubão na atividade aí ó Olha o Rubão aí Vamos brindar Rubão Vamos brindar Vamos brindar Viva nós Viva nós aí ó Viva nós aí ó Viva pra cá Viva pra cá Viva pra cá ó Tem essa sala aqui gente boa Tem essa sala aqui Tem esse espaço aqui Que é um espaço espetacular E agora vamos jantar né Ruber É merecido né Hoje o trabalho foi leve hoje né Não foi pesado né Mas eu fico mais no trânsito Papeando Do que trabalhando Essa é a verdade Roberto Pode falar Hoje foi Hoje foi assim Hoje foi uma minha O trabalho foi tranquilo né Não vou contar pro pessoal Que mais uma Vamos Olha lá Mais 20 Além daqueles 20 Mais 20 no Jeta Além do meu salário Que o patrão pagou pra mim aqui ó Eu ganhei aqueles primeiros 20 E agora mais 20 Quer dizer Vamos matar como é o São Paulo né cara Porque senão O pessoal não acredita né Vai falar que é o mesmo né Vai falar que é o mesmo aqui ó 20 do primeiro né 20 do primeiro E mais 20 do segundo Do último Ô Ruben Eu acho que eu vou voltar pra Inglaterra Não Vou voltar pra Inglaterra Só vem Só vem Além de eu ganhar meu salário de hoje Mais 40 de brujetas Vamos que vamos Vamos que vamos Daqui a pouco Vamos esperar o prato chegar Pra não almoçar pra eles aqui Pra deixar o pessoal De água na boca É ou ela Vamos que vamos Ó gente boa Olha que a gente chegou pra nós aqui Olha que a gente chegou pro Ruben ali E a picanhazinha Ruben Que que é isso Olha isso Olha aí gente boa Picanhazinha Top da Galáxia Salve fã aí E aí cara Bom apetite pra você Com vocês Como diz o pessoal Bom apetite Bom apetite Gente e pra mim Quem que eu escolhi Quem que eu escolhi Hã Famoso bacalhau moçada Olha aí ó Famoso bacalhau aqui ó É isso aí moçada Fica aí com água na boca aí Bacalhau a braga portuguesa Top da Galáxia Vamos que vamos hein Vamos que vamos É isso aí moçada Ô Ruben Bom apetite pra você Obrigado Vou finalizar o videozinho aí Vamos que vamos Eu tô focado aqui gente Desculpa né Vou despedir Vou despedir Os meus seguidores aqui Vou despedir Os meus seguidores aqui É isso aí moçada Abração do mundo no canal Vamos que vamos Vou agora ficar aqui Com meu bacalhau aqui A braga Muito top da Galáxia Comida aqui Na restaurante do Pintos Aqui em estoque Eu vou deixar na descrição do vídeo É isso aí moçada Fui Vamos lá Ruben Fui